Rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deixa o like no vídeo rapaziada, se inscreve no canal, beleza? Esse pack tá bem insano, o pack não é meu, mas eu fiz uma modificação nele, tá ligado? Nessa skin do Goku aqui rapaziada, que eu coloquei no Taekwondo, beleza? Essa modificação foi que eu fiz, mas o pack não é meu. Nossa, tá dando um bugar aqui, fica entrando um bagulho, deixa eu fechar aqui. Acho que agora vai, calma aí. Agora vai. A modificação que eu fiz, é de uma textura que eu tinha feito antigamente, 2D. E eu adicionei no pack pra dar uma diferenciada, sabe? Tipo, ó, essa do Dragon Ball Z, tá ligado? Então rapaziada, ficou bem top, e o resto do pack eu vou mostrar já já pra vocês. Mas, deixa eu mostrar logo aqui a loja de Tolkien. Que, nessa calça aqui ó, tá essa preta, beleza? No tênis, tá esse. E na camisa desse mesmo conjunto aqui, tá esse aqui ó. No cabelo tá o Capetão. Então, tá mais ou menos isso aí. E no feminino, deixa eu ver aqui ó. O feminino tem a cabeça da Pelopato, tem essa feminina aqui também. Tem essa do primeiro passe, essa calça aqui também. E tá coisa boa, rapaziada. E nesse terno aqui, vou mostrar as camisas vermelhas. É, nesse cabelo aqui, tá esse aqui. Assim, por aí vai. Ó o primeiro passe, tá ligado? Vai espagadinho aí ó. Igual a água preta. Então, rapaziada, tem mochila e tem... Tem outras coisas, mas as mochilas tão bugando, rapaziada. Mochila tão bugando. Então, não é como que coloquem mochila, beleza? Não coloquem mochila. E fica com o pack aí, rapaziada. Me desculpem pelo áudio de ontem, tava muito bugado. Mas eu acho que hoje melhorou bastante, acredito eu. E tamo junto, rapaziada. Fui. 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 As vezes eu fico aqui sentado imaginando Da onde eu vim, pra onde eu vou Deus, quais são seus planos? De vez em quando bate as psicose Mas dizem que a bad é bem normal Minha mãe pesando a mente é mó neurose Saiu pra trabalhar e nem deu tchau E minha mãe, que não é só uma mãe, é uma rainha Prometo pra mim mesmo nunca te deixar sozinha Hoje acordei, refleti, tudo que eu já vivi O choro que já chorei, um cobre que já sorri Nem preciso explicar pra você Que essa noite eu passei da conta Da janela eu vi o sol nascer Virei mestre pra tirar uma onda E as mina que joga Fifare Derrubando os comédios hack Já avisa que elas tão online Se der mole vai ter checkmate Sente essa vibe, esse som esquece Que já virou outro dia A vida é um game, a luta é diária O clima é de guerra e a fé é companhia Eu já tava com os olhos em brasa Minha tropa nunca desistiu A quebrada já tá acordada e esse favelado quase não dormiu De vez em quando bate as psicose Mas dizem que a védia é bem normal Minha mãe pesantamente é mó neurose Saiu pra trabalhar e nem deu tchau Cresci descalço no asfalto Porém com muita ambição Muito obrigado pai por nunca me deixar faltar o pão E me fez um grande homem mostrando o lado do bem E o certo de subir na vida é não pisar em ninguém Imenso orgulho de ver aquele que batalhou Que também veio de onde eu vim E hoje é vencedor Adeus eu faço um pedido Escuta essa oração Dê sabedoria pros perdidos no mundão E cuide da criançada pra não deixar se envolver Que o grave desse meu rap cubro eco da PT De vez em quando bate as psicose Mas dizem que a védia é bem normal Minha mãe pesantamente é mó neurose Saiu pra trabalhar e nem deu tchau Pain goes by when you just don't think about when you just don't think about it Transcrição e Legendas por Quintena Coelho